Oi, pessoal! Tá começando mais um Tá Valendo. Hoje estamos aqui no Aquazis e vamos conhecer um projeto, o PAN. Projeto das Aves Migratórias. Vamos conhecer tudo sobre esse grande projeto. Vamos lá! Essa é a parte onde a gente realmente trabalha aqui em Capuí, que são as aves migratórias. Que a gente também tem dois tipos de aves. A gente tem as aves marinhas e tem as aves limícolas. As aves limícolas são essas aves que a gente vê quando a gente vai pra praia, a gente vê elas se alimentando ali na margenzinha, naquela lama. Então elas são limícolas, são aves que se alimentam na lama. As aves marinhas já são as aves que se alimentam de peixe, são as conhecidas como as aves pescadoras, que tem inclusive bastante ali por queixaba, canoa. Então essas aves elas vêm todo ano até aqui em Capuí se alimentar e descansar. Mais precisamente no Banco dos Cajuais, que é o que eu vou falar um pouquinho pra vocês, que é uma área que fica localizada aqui em Capuí e ela tem uma dimensão enorme. porque ela começa da Praia das Placas, que é uma das últimas praias aqui do município, e termina aqui no comecinho de barreiras, já no finalzinho da barrinha. Ou seja, essa área, além da dimensão de cobrir quase três praias, ela também seca bastante, que é o que vocês vão ver até lá no Requenguela. Não sei se a maré vai estar cheia ou seca. Mas quando a maré seca, ela seca cerca de três quilômetros, três a cinco quilômetros. Ou seja, fica uma área totalmente extensa de alimentação pra essas aves. E quando tá cheia, fica um banco de capim e agulha, que é justamente o alimento do peixe boi. Então é um banco extremamente rico, não só pra essas aves, mas pra biodiversidade daquele local. E acaba sendo um ponto crucial pra parada dessas aves. Hoje, o PAN tem foco em cinco espécies ameaçadas de extinção limícolas, que são migratórias e residentes. Como a Nara falou, migratórias são as que migram, que vêm de um lugar pra outro, tendo movimentos sazonais que todo ano vêm. E as migratórias são as que residem aqui e se reproduzem aqui também. A gente tem o maçalico de papo vermelho, que é a bandeira do projeto, que é o animal que tá mais em risco de extinção. Esse daqui, que a gente vê que a diferença dele, que é o peito dele é vermelho, por isso que é maçalico de papo vermelho. A gente vai ter o maçalico de costas brancas, a gente vai ter o trinta réis, que ela é uma ave marinha. A gente vai ter o maçalico rasteirinho, que é um pequenininho que fica correndo pela praia. E a gente vai ter a batuíra bicuda, que ela é uma ave limícola, só que ela é residente. Diferente do maçalico de papo vermelho que ele migra, a batuíra vai estar aqui em Capuí todo ano e se reproduzem aqui. Tudo começa aqui no Ártico, onde essas aves se reproduzem. E vai acontecer um fator muito interessante, que é a mudança de plumagem. Se vocês observarem aqui, esse aqui é o maçalico de papo vermelho, como a Alana falou, a bandeira do nosso projeto. Ele tá com a plumagem reprodutiva. O que essa plumagem significa? Ela influencia em três fatores. Primeiro, como ela é muito densa, mas grossa, parecendo mais um casaquinho mesmo, é devido às baixas temperaturas do Ártico, pois é uma região bastante fria e tal. O segundo fator é que serve mais para a camuflagem também, para esses animais conseguirem se reproduzir, não com prazer, ficar livre de predadores. E a mais importante, a reprodução, como é que tá dizendo, o nome é plumagem reprodutiva. Eles vão se reproduzir nessa região aqui do Ártico. Vai acontecer que, em um determinado período, as temperaturas vão ficar mais baixas. E não vai dar para essas espécies habitar mais aqui. Vai ocorrer delas descerem para polos mais quentes. Dado o período de reprodução, essas aves vão migrar dessa ponta aqui, dessa região aqui, até aqui, numa viagem que, se eu não me engano, é nove noites. Vai ocorrer uma mudança drástica no físico dessas aves. Por exemplo, elas vão reduzir o estômago com o intuito de quê? Elas vão reduzir o estômago, que é aumentar os músculos do peito. Para que aumentar os músculos do peito? Melhor desempenho de voo. Logo, elas vão chegar, vão passar aqui pela região já mais tropical, né? Aqui é a foto delas migrando, por exemplo. E vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a mudança de pulmagem, no caso. Essas aves vão adotar uma pulmagem mais de descanso para alimentação, recuperação de energia. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, ó, é o maçarico de papo vermelho. Para vocês verem a diferença. Parece outro animal, cara. É isso aqui. E eles vão passar pelo banco de cajuás, como a Yanara falou. É um local onde eles vão se alimentar de forma muito intensa. Dessas poliquetas aqui. É um local onde, geralmente, eles se alimentam mais bem pós-ásco. Acontece, não são todas. Dessas aves aqui, elas passarem do banco de cajuás e descer a terra del fuego. Que, se eu não me engano, é no Chile. Mas não são todas, tá? Dado o período de descanso, elas vão se alimentar. Vai ocorrer a dobra de tamanho. Por exemplo, o maçarico de papo vermelho é uma das aves que, quando se alimenta, geralmente fica gordão e dobra o tamanho. Dado o período de descanso, eles vão voltar. Mas antes tem um fator interessante. Porque, na volta, eu tenho que citar essa parte aqui, que é a Bahia de Dalaue, que fica nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e Nova Dessa. Nova Dessa e os Estados Unidos. Obrigado, Cailane. Vai entrar esse camarada aqui. Esse camarada é o caranguejo ferradura. Não é tamanho real, mas eu gostei muito da arte. Pronto. Pronto. Esse caranguejo ferradura é muito importante para a alimentação dessas aves, pelo menos na região do arte. Por quê? Porque eles se alimentam das ovas do caranguejo. Um fato interessante é que, através dos sensores dos bicos, eles identificam as ovas que não têm filhotes. Ou seja, só se alimentam de ovas que não têm filhotes. Aqui é uma amostra, como seria a ave, que é uma série de papo vermelho, com a banderola. A gente vai ter três rotas principais. Que é a rota migratória da Trânsito Ocidental, que é essa vermelha, que é essa nossa aqui do Brasil. Tem a rota migratória do Central, que é essa azul. E tem a rota migratória do Pacífico, que é essa verde e a maior. Mas tem várias outras. Essas são as três principais que a gente vê mais de trocamento de bando nessas aves em migração. Corre internacional de cor das banderolas. Cada banderola vai digitar um país. Essa aqui, por exemplo, a K38. Mostra que foi lá nos Estados Unidos capturada pela primeira vez. Como a gente tem o nosso CPF que nos identifica, essas aves vão ter a banderola para a identificação delas. Então, em qualquer lugar do país, um observador vê essas aves, vai ver a cor e o número, vai saber que essa ave foi capturada pela primeira vez lá nos Estados Unidos. Assim como a do Brasil, é azul. É assim, azul. Para mostrar a diversidade. A gente também vai ter o Código Internacional da Banderola, que é um site aberto. E cada pesquisador vai colocar lá. Por exemplo, essa aqui foi encontrada pela primeira vez lá nos Estados Unidos. Aí vai estar lá todas as informações da plumagem, como ela está, se não está com alguma gripe aviária. Por isso também a parte do monitoramento e a marcação é muito importante. Porque a gente vai pegar uma rede nilebrina na madrugada para capturar essas aves, para fazer exames de fezes, de sangue, para ver como essas aves estão chegando aqui e como elas vão retornar lá para o Canadá. Porque se uma ave estiver com a gripe aviária, todo mundo vai estar. E também vai ser de preocupação mundial, internacional. Porque se um animal tem, vai proliferar para outro animal. Pessoal, a gente está aqui com a Alana. Ela é uma jovem cientista do Projeto Aquazes aqui em Capuí. Tudo bem, Alana? Tudo bem. Oi, gente. Bom dia. Também eu queria falar com você em relação ao City Research. Aqui no país existem três unidades e aqui em Capuí é contemplado com uma dessas. Como que é a interação da comunidade com esses pesquisadores que vêm, visitam a comunidade adentro do projeto? Como que o Aquazes também trabalha junto com eles nesse processo de pesquisa? Pronto, a gente entra na parte da educação socioambiental, que aqui em Capuí é uma comunidade de pesqueira tradicional, então vai ter muitos pescadores e marisqueiras. E o Banco Cajuás, que é a City Wizard, de preservação, está dentro de praia, assim como Requenguela, Praia das Placas, Barreiras. Então vai ter os pescadores, o pessoal da comunidade. Então a gente traz, vem pra cá, acolhe aqui na Quazes e vai expandindo. Então vai ter pesquisadores que vão estar lá no Requenguela, então vai estar em barracas do pessoal daqui, vai estar em pousada do pessoal daqui. Então vai ter um acolhimento e distribuição desse pesquisador em torno de todo o Capuí. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Curtam, comentem, compartilhem e sigam nas redes sociais o Tá Valendo, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!